Oi gente, começa agora o Boletim Corona desta sexta-feira, dia 28 de agosto. Nesta edição, vamos entrevistar o pesquisador do Programa de Computação Científica da Fiocruz e coordenador do Infodeng, doutor Oswaldo Cruz. Ele vai explicar os impactos das ocorrências de arboviroses, doenças como dengue, zika e chikungunha, ao mesmo tempo que enfrentamos a pandemia do novo coronavírus. E você que nos acompanha, já pode encaminhar sua pergunta. Agora vamos ao giro de notícias. Em meio aos impactos da pandemia, uma boa notícia é o aumento do número de recuperados. Já estamos próximos de 3 milhões de pessoas que venceram a Covid-19. No momento, os dados indicam desaceleração no sul e estabilidade nas outras regiões. Apenas Amapá, Goiás, Rio de Janeiro e Tocantins apresentam alta nas notificações de óbitos. Por aqui, mais de 118 mil e 600 pessoas não resistiram ao vírus. Com mais de 3 milhões e 700 mil diagnosticados com Covid-19. No panorama mundial, a França, em 24 horas, registrou mais de 6 mil novas infecções. A maior notificação desde 30 de março. Itália também segue em aceleração. Mais de 1.400 diagnósticos positivos de um dia para o outro. O maior registro desde 6 de maio. E por lá, autoridades de saúde questionam a retomada das aulas presenciais previstas para o início do ano letivo, em setembro. E a União Europeia assina contrato com a farmacêutica AstraZeneca para a compra de 300 milhões de doses da candidata vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. Já são 24 milhões e meio de infectados no mundo. Os vetores das arboviroses, mosquitos, que transmitem doenças como dengue, zika e chikungunya, neste período de pandemia do novo coronavírus, deixam a situação da saúde pública no Brasil ainda mais preocupante. O encontro da Covid-19 com uma possível explosão de casos de arboviroses pode comprometer a resposta de assistência à saúde. Por exemplo, impactando no número de leitos à disposição para os casos graves em ambas as situações. Sobre isso, a gente conversa com o pesquisador do Programa de Computação Científica da Fiocruz e coordenador do Infodengue, doutor Oswaldo Cruz. Olá, doutor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, obrigado por me receberem. Então, doutor, vamos começar, né, para a gente entender os impactos, né, da dengue, zika, agora neste momento de pandemia. Quais são as principais implicações? Bom, as arboviroses, como nós sabemos, há muitas décadas assolam o nosso país, em diversas regiões, sendo que cada vez está caminhando mais para a parte, a região sul do Brasil, que era um lugar que até então ocorria pouco, cidades como São Paulo também já tiveram suas grandes epidemias, foi a primeira grande epidemia, então o panorama das arboviroses continua crescendo, o número de casos de arboviroses tem crescido no país todo ao longo dos últimos anos, apesar de, em alguns locais, você não tem epidemia sempre, né, intervalo, não quer dizer que todo ano você tenha, depende da sequência do sorotipo que está circulando naquele momento. E aí, doutor, a gente também já trouxe aqui questões, né, de estudos que relacionam a quantidade de plaquetas com os impactos da inflamação da Covid-19. Isso em algum momento aparece nos estudos? Tem alguma relação com a dengue? Bom, é difícil responder a isso, acho que a Covid é uma doença muito recente, então muitas coisas ainda estão sendo entendidas e aprendidas, e a relação dela com as arboviroses ainda não está bem estabelecida, até que ponto existe essa correlação, essa associação, mas é uma doença, são ambas doenças graves, que, em casos de co-infecção, por exemplo, não tenho visto, não vi nada na literatura até agora, mas é uma possibilidade. E a relação com a vulnerabilidade social, como elas estão relacionadas tanto à Covid como às arboviroses? Bom, as arboviroses, historicamente, tem uma questão toda envolvendo, quer dizer, o ambiente de procreação do mosquito, que é o acúmulo de água, como nós sabemos, o que pode ocorrer em diversos lugares, mas que as condições de vulnerabilidade social, como acúmulo de lixo, pneus, valas, seis saneamento, regiões de seis saneamento, trazem uma quantidade de propícia para aumentar os criadouros. Então, regiões mais carentes das cidades no Brasil têm condições propícias para o desenvolvimento dos vetores, o que aumenta o número de casos. E o senhor pode trazer para a gente exemplos de alguma região que é mais afetada, alguns dados epidemiológicos? É, o Rio de Janeiro, por exemplo, é um bom exemplo, é uma cidade que há muito tempo tem várias, já sofreu diversas epidemias, e sempre tem uma ameaça de epidemia. Então, é sempre importante isso estar vigilante, todas as secretarias municipais de saúde têm programas de controle de vetores, que tem que estar atentos, tem que estar atuantes nesse cenário. Mas, além disso, existe também o comportamento da colaboração das pessoas, e as condições ambientais também. Quer dizer, por exemplo, em 2014, foi aqui na cidade do Rio, foi verão extremamente quente, muita gente esperava uma grande epidemia, mas foi extremamente seco. Então, tem uma série de condições ambientais, epidemiológicas da população, que é muito difícil saber se vai existir ou não uma epidemia no dado ano em qualquer lugar. A gente está recebendo aqui a participação do Marco, que está acompanhando a gente, e ele pergunta, dá para pegar dengue e covid ao mesmo tempo? É, é uma boa pergunta, ainda sem resposta. Existem co-infecções, é possível existir, inclusive, por exemplo, dengue e chikungunya, existem, como são poucos, é algo raro, mas há que saber se é possível ou não. Aparentemente, não vi nada ainda a respeito disso pela literatura, mas não é minha especialidade. Ok. E perfil? Existe algum perfil epidemiológico que esteja mais vulnerável à questão das arboviroses e também aí, por conta da pandemia, a situação tenha se agravado? Olha, as arboviroses têm atingido todas as faixas etárias, todos os perfis. A covid-19 tem algumas particularidades nesse aspecto, ela é mais grave em idosos, com comorbidades. Agora, as arboviroses são prevalentes em diversas regiões e podem atacar diversas faixas etárias e diversas pessoas, dependendo se a pessoa já foi exposta no passado, se ela já teve esse sorotipo circulante que está em circulação naquele momento numa dada cidade. A gente sabe, né, doutor, que o vírus da dengue sofre muita mutação. Os estudos apontam alguma mutação agora para esse momento, por conta desse período pandêmico? Há alguma coisa que chama a atenção dos estudos neste momento? É, na realidade, o DENG tem quatro sorotipos e dependendo da sequência desses sorotipos, em determinado lugar, por exemplo, se circulou o sorotipo 4, numa determinada cidade de uma população, grande parte da população foi acometida, portanto, ela não vai ter novamente o sorotipo 4. Agora, a entrada de um novo sorotipo, por exemplo, como o 2, que circulou em algumas regiões do país no ano passado, e a entrada, por exemplo, no Rio de Janeiro não teve há muitos anos, não me engano são sete, oito anos, que não tem uma epidemia de 2, do sorotipo 2, então, ele pode entrar e aí atingir grande parte da população, porque você tem que pensar, todas as crianças, por exemplo, que nasceram nesses últimos anos seriam suscetíveis, por exemplo. Fora a população que migrou e as pessoas que não adquiriram antes. Então, essa é uma questão importante a ser levada em consideração. E nesse caso, tem alguma recomendação, o que o senhor alerta sobre a questão das arboviroses e Covid-19? Bom, eu acho que a questão básica para doenças transmitidas em vetor é a atenção no combate ao vetor, quer dizer, dentro do seu próprio ambiente, na sua vizinhança, entrar em contato com as autoridades de controle de vetores na sua cidade, com a prefeitura, caso haja um bom criador ou alguma coisa, por exemplo, do vizinho ou alguma coisa, tentar entrar e combater os criadores, é uma das maneiras. Tentar evitar a exposição no horário preferencial do mosquito, se bem que o mosquito está cada vez mais domiciliado, ele está dentro da casa, ele está ali vivendo e transmitindo localmente. Então, é importante estar atento a isso também. E daqui para frente, o que se estima daqui para frente? A gente também tem aí a estação da primavera que está chegando, mais para frente o verão, que a gente sabe que é o período crítico para as arboviroses. O que se estima para esses próximos meses? É, como eu te disse, é muito difícil estimar. O que a gente tenta fazer, quer dizer, exatamente o nosso, o que nós temos é uma plataforma, que é o InfoDengue, todo mundo tem falado muito na época da Covid, do irmão mais novo dele, que é o InfoGripe, mas nós temos antes, o primeiro produto lá do nosso grupo, foi o InfoDengue, que ele monitora a situação da dengue em diversos municípios do Brasil. No momento, nós estamos com 790 e poucos municípios e aumentando, fazendo novos convênios, novos estados e municípios entrando, inclusive no sul do país. Então, por exemplo, Porto Alegre está entrando agora no sistema, o estado do Maranhão, e vamos aumentando a cobertura e o sistema monitora a atividade da dengue, recebendo os dados das prefeituras, juntando com dados de clima e dados de redes sociais, no caso, o Twitter. Então, nós monitoramos a atividade do Twitter naquela região sobre, com as palavras-chave, os tweets são classificados de acordo com o que eles estão falando aqui, a arbovirose, e isso ajuda a reforçar, junto com o clima e o sinal, criando níveis de alerta que nós mostramos para o município. Então, existe o site do InfoDengue, e ele pode ser consultado para ver, por exemplo, na sua região, como está a atividade. E o que nós tentamos fazer é ter uma ideia de como ele está no momento, não fazer uma predição para o futuro, o que a gente chama de nowcast, quer dizer, é o que está acontecendo agora, tentando atualizar a informação todas juntas da prefeitura, que geralmente é atrasada, a mesma coisa que ocorre no Covid, o atraso da notificação, e a gente tenta juntar essas diversas camadas, clima, temperatura, e criar uma predição do que está acontecendo agora. Então, esse é o que faz o InfoDengue. Seria, a gente pode dizer, que pode ser um instrumento para a tomada de decisão? Isso, ele é exatamente uma ferramenta que auxilia tanto o gestor, quanto também a população, em geral, com maneira aberta, pode ser consultado por qualquer pessoa, e ajuda realmente a tomar essa decisão, olhando como é que está o seu estado, como está o estado das arcoviroses na sua região. E aí, acho que é legal a gente trazer essa informação de como que acessa, onde estão esses dados, para quem quer buscar essa informação. Sim, sim, é interessante, quer dizer, não sei se tem um jeito de depois a gente incluir, mas o site do InfoDengue está disponível, no endereço info.dengue.mate.br. Ok, pode repetir para a gente, só para colocar aí no nosso vídeo, para quem acompanhar depois do nosso programa também. É, info.dengue.mate.br. Ok. Na.pato.br. Agora me deu, porque tem um site, me deu uma coisa, mas... A gente busca, pede para a nossa produção, colocar e inserir o link para quem quiser as informações, ter acesso a esses dados, né? E doutor, para a gente também ter aí esses cuidados, né? O senhor falou aí das recomendações, mas os cuidados também em relação aos sintomas, mas a gente até recebeu aqui da nossa audiência, pode ter alguma variação aí de confusão entre os sintomas de quem é acometido pela dengue ou acometido pela Covid-19? É, a dengue em geral da febre, dor no corpo, as arboviroses têm um conjunto Zika um pouco diferente, mas dengue e chikungunya teriam uma sintomatologia mais semelhante. Agora, a grande diferença em relação ao Covid-19 é a questão da respiração, a parte respiratória, quer dizer, não... Teoricamente, em geral, dengue não dá falta de ar, não dá esses sintomas de dificuldade de respirar, dor no peito para respirar, opressão respiratória. Em geral, não ocorre isso. Então, as febre, dor no corpo, prostração, todos esses sintomas são comuns. E aí, nesse caso, qual é a orientação, né? Há um momento específico para a pessoa definir se procura um hospital, uma unidade de saúde com esse encaminhamento de Covid ou dengue? É, eu acho que qualquer caso, quer dizer, qualquer sintomatologia que ele tenha, que ele não esteja se sentindo bem, deve procurar o serviço de saúde, quer seja uma arbovirose ou Covid, ele deve procurar encaminhar mesmo com todos os cuidados, usando máscara, usando todos os protocolos de cuidado, mas deve procurar o serviço de saúde. De tudo que a gente já conversou, doutor, o que o senhor destaca que é importante, que a gente não tenha tocado aqui no boletim? Eu acho que é essa questão da gente acompanhar, realmente, e acompanhar localmente, quer dizer, dengue é um, geralmente, pode atacar uma cidade, um município vizinho, não. Então, é interessante, é importante a gente saber o que está ocorrendo na cidade naquele momento, também, até para ficar atento a essa questão, quer dizer, o que eu posso estar acontecendo, o que está acontecendo na minha cidade em termos de doença, que é algo que a gente não fazia no passado, eu acho que a Covid-19 trouxe esse alerta, a gente tem olhado, tem acompanhado, então, acho que esse alerta, esse olhar de cuidado sobre o que, se informar, o que está acontecendo na sua cidade é importante. E aí, daqui para frente, a gente também não sabe como vai ser o pós-Covid, a gente também não sabe como vai ser o verão, para as arboviroses, mas qual é a recomendação para o senhor daqui para frente, para que a gente tenha um cenário mais tranquilo e mais seguro? É, como eu te disse anteriormente, quer dizer, as arboviroses têm crescido no país inteiro, entrado em lugares onde antes não ocorriam, tudo isso com a, talvez, com a modificação climática também, um fator que favorece a expansão das arboviroses, o desmatamento, o aumento da cidade sem saneamento, quer dizer, a baixa cobertura de saneamento, então, essa expansão urbana, com todos esses fatores, tem aumentado e muito a ocorrência das arboviroses do país. E é uma coisa que a gente, inclusive, com a nova, quer dizer, o Chikungunya entrou em 2015, 2016, a Zika entrou em 2015, a Zika entrou em 2016, mas, enfim, de lá para cá, nós aumentamos e ainda existem possibilidades até de ter novos vírus entrando, não necessariamente arboviroses, mas são coisas que a gente tem que estar atento, a necessidade de um acompanhamento através de sentinelas, quer dizer, temos que ter uma monitorar que vírus estão circulando nas cidades brasileiras, isso é de extrema importância. A gente já está terminando aqui o nosso boletim, encerrando, então, aquele último recadinho rapidinho para a gente, para a gente ficar atento à dengue e à Covid-19, não pode relaxar em lugar nenhum, em momento nenhum, com nenhum mosquito, é isso? É, eu acho que, quer dizer, não pode, qualquer sinal de alerta, qualquer doença, e ficar atento ao ambiente, ao que está ocorrendo na sua casa, no entorno, em relação aos vetores. Maravilha. A gente agradece imensamente a sua participação, obrigada por contribuir aqui com as informações do Infodeng para a gente. Obrigado. Até a próxima. E você fique com a gente, acompanhe nossas redes sociais, mande sua pergunta, participe. Você também pode ficar bem informado, ouvindo o podcast Curana Fatos, disponível no site do Canal Saúde, e nas plataformas digitais. A gente se encontra na segunda-feira, às três da tarde, no Canal Saúde Oficial do YouTube, e às sete e meia da noite, na TV. Até lá, bom fim de semana. E aí Tchau, tchau.